Bahia amassa o CRB com quase o triplo de finalizações no jogo do acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, salve salve torcida do maior do Nordeste, se você é novo aqui no canal, e não quer perder nenhuma notícia do Esquadrão de Aço e receber todas em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do Tricolor de Aço, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O Bahia fez a parte dele e venceu o CRB por 2 a 1 para confirmar a vaga na primeira divisão. Apesar da chuva, que quase inviabilizou a prática do futebol no segundo tempo, o Tricolor conseguiu amassar os alagoanos no estádio Rei Pelé. Foram 15 finalizações dos visitantes contra apenas 6 do time da casa na noite deste domingo. Os comandados de Eduardo Barroca também tiveram mais posse de bola a 52% a 48% e mais escantado. E os números poderiam ser melhores, se não fosse a forte chuva que caiu em Maceió. Com o gramado bastante prejudicado, sobrou para a precisão dos passes, 72% por parte do CRB e 70% entre os jogadores do Bahia. A partida contra o CRB foi a última do Bahia em 2022. Com o fim da Série B, os jogadores ganham férias e aqueles que seguem com o contrato se reapresentam no início do ano que vem. O primeiro compromisso do Tricolor em 2023 será pelo Campeonato Baiano, que tem início marcado para o dia 10 de janeiro. Fala pra gente torcedor do Esquadrão, está feliz com a vitória e o acesso para a elite do Brasileirão? Comente, obrigado e até o próximo vídeo com as últimas notícias do nosso Bahia.